Incubada no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília, a empresa Lupe Engenharia de Computação foi criada por ex-alunos da UNB em 2011. Ela desenvolve, por meio de pesquisas acadêmicas, soluções tecnológicas para mudar a vida das pessoas. A empresa já tem três anos e meio, a gente vai falando igual criança mesmo. E desde então a gente vem sobrevivendo, principalmente de prestação de serviços de P&D, de pesquisa e desenvolvimento para grandes empresas, grandes corporações. A principal tecnologia desenvolvida pela empresa é a Lupe Key. Ela é uma ferramenta inteligente que permite que usuários possam, por exemplo, abrir a porta de casa pelo celular, tudo de forma automática. Basicamente, o seu celular tem um identificador único perante o nosso sistema e a gente consegue identificar que o seu celular é você mesmo, por alguns protocolos de tecnologia de comunicação desenvolvidos junto com a Universidade de Brasília e com a Unicamp, que tornam que seja realmente único e seguro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.